Olá, seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, da terça-feira, quando Deus apresenta um chamado de resgate e uma missão. Deus está dizendo o seguinte, o texto, na verdade, para o estudo, é Isaías 66, versos 19 a 21. Deus está dizendo o seguinte, olha, eu vou trazer os do exílio. Mas deixa eu dizer por que eu vou trazer os do exílio. Eu vou trazer os do exílio porque vocês têm a verdade e eu quero que essa verdade atinjam outras nações. E o verso 19, Deus diz assim, Porei entre eles um sinal e alguns dos que foram salvos enviarei às nações. E começa a dizer o nome das nações. Então, qual é o sinal de resgate? O sinal de resgate é o envio. É por isso que nós queremos que o verdadeiro cristão, ele nasce no reino dos céus como missionário. Porque a verdadeira prova de que eu nasci novamente, de que eu fui chamado, é pra ser enviado. Nós temos que questionar muito o nosso chamado, temos que questionar muito a nossa vida espiritual, se a nossa vida espiritual não tem missão. Deus está dizendo, o povo de Israel começou a pensar que era por eles. Eles eram importantes, eles foram chamados, eles foram resgatados. Deus está dizendo, deixa eu te dizer, eu estou te chamando, estou te resgatando, porque eu tenho uma missão pra você. Esqueça a missão e você estarei esquecendo o chamado. Esqueça a missão e você está se esquecendo do propósito pelo qual Deus te deu a verdade e te chamou. E isso não é só em relação ao povo de Israel, isso é em relação à minha e à sua vida. Nossa vida tem um propósito e o propósito dela é cumprir a missão de Deus. Então, não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou mais salvo, santo, mais salvo, é porque Deus tem um propósito que deve se cumprir através de mim, pelo outro e não por mim apenas. Então, isso tem que ficar muito claro na lição da terça-feira. Deus tem um propósito pra sua vida, que você anuncie às nações a verdade e a vontade de Deus. Uma outra coisa muito importante no capítulo 66 é que ele envolve a adoração. Eu não sei se você percebeu isso, mas 16 vezes Isaías repete, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. A Bíblia é um livro de literatura judaica e na literatura judaica a repetição era a ênfase. Então, quando Deus quer dizer que ele é santíssimo, ele é apresentado como santo, santo, santo. Porque a repetição é a ênfase na literatura judaica. Sempre que você lê um capítulo da Bíblia e vê uma palavra que se repete várias vezes, preste atenção porque aquela é a ênfase. E nesse capítulo 66, conte aí. Mais dezesseis vezes aparece, diz o Senhor, ou o Senhor. Está dizendo o seguinte, você tem que decidir quem é o Senhor. Você é o Senhor e isso te levou ao exílio ou você vai permitir que Deus seja o Senhor da sua vida? E isso vai te tirar do exílio. Essa é a nossa realidade, esse é o nosso chamado. Nós temos que decidir quem é o Senhor. Você quer comer do jeito que você quer? Ok, então você é o Senhor do seu corpo. Não, mas eu quero que Deus seja o Senhor. Então, não coma do jeito que você quer. Coma do jeito que agrada a Deus? Você quer viver, acessar, ouvir o que quer? Ok, então você é o Senhor. Não, eu quero que Deus seja o Senhor. Então, não acesse, não ouça, não viva como quer. Viva como Deus quer. Decida quem é o Senhor. Você quer usar os recursos como você quer? Ok, então você é o Senhor dos seus recursos. Não, eu quero que Deus seja o meu Senhor. Então, seja fiel a Deus, mitismos e ofertas. Permita que ele seja o Senhor dos seus recursos. Esse é o chamado de Deus. Decida quem é o Senhor. E, por fim, quando fala que irá chamar as nações, irá atrair as pessoas à salvação, diz que elas levarão uma oferta. E aqui tem uma coisa muito importante. No verso 20, final do verso 20, diz assim, que essas ofertas serão levadas a Jerusalém, a casa do Senhor. Aqui está um princípio muito importante, que é repetido no livro de Crônicas, no livro de Segundo Reis, no livro de Malaquias, que é o princípio da casa do tesouro. Deus sempre teve um lugar onde os guismos e ofertas eram levados, e dali eram distribuídos para todos os povos, ou para toda a nação. Nunca, em nenhum momento do povo de Israel, enquanto eles estiveram andando sob a direção de Deus, cada um devolveu o dízimo, ou usou o dízimo e a oferta como quis. Eles levavam a casa do Senhor, a casa do tesouro em Jerusalém, e ali havia um grupo de levitas que eles distribuíam e voltavam pagando por igual todos os levitas. A Igreja Adventista decidiu seguir esse modelo. É por isso que o dízimo não fica na igreja local, é por isso que nós não somos congregacionalistas, porque o povo de Israel não era congregacionalista. Deus estabeleceu a maneira como os recursos deveriam ser usados. Os dízimos e ofertas eram levados para a casa do Senhor em Jerusalém, e dali voltavam para cuidar, abençoar e promover a missão em todo o território. Hoje, na nossa realidade, a associação e missão funcionam como essa casa do tesouro. As igrejas locais enviam os recursos e essa volta pagando os pastores, missionários, colocando recursos na mão da igreja. Esse é o plano de Deus. Mas eu não gosto que seja assim. Mas não importa, porque aqui diz, assim diz o Senhor. Então, não é do jeito que você quer, é do jeito que o Senhor diz que deve ser. Ele sabe como deve ser. O que temos que fazer é confiar na sabedoria de Deus e fazer como Ele diz que deve ser feito. E Deus te abençoe que a sua fidelidade seja do jeito que Deus diz que ela deve ser. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pelo estudo de hoje, que esclarece muita coisa. A começar, por que fomos chamados? E fomos chamados para cumprir a missão. Ajuda-nos a cumprir a missão. Ajuda-nos a cumprir a missão onde estamos com os nossos dons e onde não estamos com os recursos que Deus colocou em nossas mãos. Que sejamos fiéis do jeito que o Senhor orienta que devemos ser. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.